Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados. Então é interessante essa questão e a correria faz parte. Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês, tenho uma grande saudade também dessa idade, desse tempo. Tchau. 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 E o nosso convidado de hoje é o jornalista, sociólogo e especialista em segurança pública, Marcos Colin. Ele também possui uma carreira como político. ele foi deputado federal e estadual e durante os mandatos dele ele presidiu a Comissão de Cidadania de Direitos Humanos e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos atualmente ele é coordenador da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e ele é professor do mestrado em Direitos Humanos na Uniriter então, bom, boa tarde professor, muito obrigado por conceder esse tempo aqui de participar desse bate-papo com a gente boa tarde, boa tarde a vocês todos e todas, obrigado pelo convite vamos ver se a gente consegue ter uma conversa bacana vamos lá teremos, e lembrando também que o Sem Estúdio conta com a participação no público então se você tiver alguma pergunta que gostaria de fazer ao professor, basta comentar na seção dos comentários e ela será lida ao vivo então, bom, vamos começar assim, professor, você estuda muito as questões relacionadas à violência e à segurança pública e como é que tu avalia o cenário do país nesse quesito diante de toda essa pandemia e das medidas conservadoras impostas nesse atual momento político no qual a gente está vivendo? se a gente estivesse enfrentando só medidas conservadoras Lucas, a situação até não seria tão ruim porque do ponto de vista conservador a gente tem como regra por exemplo respeito a protocolos científicos há uma posição conservadora que é capaz de reconhecer por exemplo as evidências e no nosso caso o que nós temos não é nada disso nós temos um discurso completamente incapaz de reconhecer evidências científicas um discurso negacionista que vem sendo produzido especialmente pelo presidente da república e ele possui muitos adeptos enfim, que reproduzem esse negacionismo que é em grande parte responsável pela tragédia que nós estamos assistindo no Brasil uma situação hoje de mais de 145 mil pessoas mortas é evidente que uma pandemia dessa gravidade iria produzir vítimas fatais agora basta a gente olhar a realidade dos nossos vizinhos quem tiver o tempo de de checar isso pode entrar na internet com muita facilidade e ver o que está acontecendo hoje por exemplo no Paraguai ou no Argentino no Uruguai quer dizer a escala a taxa de mortes por habitante para preservar as diferenças populacionais é infinitas vezes menor nesse país do que no Brasil e nesse país houve de fato políticas de saúde adotadas por governos muitas vezes conservadores mas que foram capazes de reconhecer a importância da ciência da prevenção etc nos falta na verdade é um mínimo de bom senso o Brasil vive um pesadelo todo dia eu me acordo de manhã e penso vai acabar esse pesadelo não é possível que a gente esteja vivendo nesse pesadelo tanto tempo e infelizmente a gente não acorda dele ele segue mergulhado porque ele é a vida real aquilo que nos foi legado por erros cometidos antes dessa situação professor tu está falando agora sobre os mortos na pandemia e eu levantei um dado sobre os homicídios segundo o monitor da violência nesse ano houve uma alta de 8% no número de assassinatos no Brasil no primeiro bimestre em relação ao primeiro bimestre de 2019 então 20 estados apresentaram alta na taxa de homicídios e 7% apenas registraram uma queda baseado nos teus estudos quais são os principais fatores que influenciam para uma alta enfim influenciam nessa taxa de homicídios em um determinado local os fatores são muito variados Felipe no caso brasileiro por exemplo nós temos uma característica que é muito particular da situação do mercado de drogas no Brasil que é um mercado que não se estabilizou em grande parte das regiões brasileiras em algumas regiões ele está relativamente estabilizado como em São Paulo por exemplo já há bastante tempo onde uma facção no caso o PCC comanda o tráfico de drogas sem disputas mais relevantes no estado de São Paulo mas em grande parte do país esse mercado não está estabilizado ele segue sendo alvo de muita disputa por território por controle territorial de facções armadas hoje basicamente duas facções nacionais o PCC e o Comando Vermelho tem os seus representantes em cada região os seus franchais digamos assim e esses grupos acabam disputando muito fortemente o monopólio da venda de drogas a disputa territorial é muito forte em certos momentos quando essas facções elas estabelecem um certo acordo há um tipo de distensionamento nas suas relações isso impacta fortemente a queda na taxa de homicídios assim quando elas retomam as disputas territoriais isso também impacta fortemente em sentido contrário então esse é um elemento por exemplo que a gente não encontra muito em outros países mas que no Brasil é muito significativo além de uma série de outras situações a gente tem assim a possibilidade por exemplo de aumento nas taxas de homicídio quando nós aumentamos o consumo de bebidas alcoólicas quando há mais pessoas na rua especialmente durante as madrugadas por isso é normalmente maior a taxa de homicídios nos meses de verão do que nos meses de inverno não tem nada a ver com temperatura mas tem a ver com a disponibilidade de pessoas na rua especialmente consumindo bebidas alcoólicas isso também impacta bastante a taxa de homicídios entre uma série de outros fatores Professor recentemente em agosto desse ano o Intercept Brasil publicou uma matéria falando a respeito da omissão dos nomes das facções e das milícias envolvidas nas brigas e na violência que está acontecendo no Rio com base nisso eu gostaria de saber qual é a tua opinião e qual seria o impacto dessa omissão desses nomes olha eu até compreendo assim que haja do ponto de vista da imprensa do ponto de vista mais amplo um cuidado para não glamorizar as facções não transformar as facções não dar a elas uma visibilidade que muitas vezes elas perseguem também isso uma certa notoriedade enfim então compreendo que haja um cuidado para não transformar a notícia numa espécie de divulgação e propaganda para as facções agora quando a gente está discutindo por exemplo avaliando a situação quando está se aprofundando um debate a respeito do que está acontecendo efetivamente seria totalmente oficial não mencionar as facções porque é preciso que as pessoas compreendam o que está acontecendo então do ponto de vista mais analítico a menção às facções é muito importante permite inclusive que as pessoas possam identificar mais claramente os riscos em cada região etc eu acho que isso simplesmente não mencionar pode significar inclusive também algum tipo de risco eu conheço pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul em cidades importantes onde há facções organizadas elas não sabem que há facções organizadas nunca ouviram falar o nome das facções da sua cidade por conta dessa vedação ao nome das facções aparecendo na imprensa acho que também não é preciso chegar tanto a gente pode evitar a glamorização e ao mesmo tempo dar conta do fenômeno da existência de facções que no caso brasileiro Fabrini tem também uma característica muito particular normalmente facções criminais em outros países elas surgem de dinâmicas do mundo do crime elas surgem a partir de articulações longe do estado no caso brasileiro todas as facções criminais que operam no Brasil surgiram dentro de instituições do estado surgiram dentro das prisões as prisões são instituições estatais então há uma grande responsabilidade do poder público do estado brasileiro na formação e no fortalecimento dessas facções sobre o negacionismo que foi mencionado na sua primeira resposta professor você acredita que ele pode ser a causa para o estado brasileiro não investir muito em políticas públicas de prevenção aos fatores de risco que levam os indivíduos a cometerem crimes e se investir na punição depois que os crimes acontecem eu acho que aqui talvez o buraco seja mais embaixo Ana eu acho que no caso brasileiro a gente tem uma questão de ordem mais cultural o Brasil tem uma baixa capacidade de produzir políticas públicas com base em evidências se a gente retirasse a saúde pública dessa conta onde se firmou uma cultura institucional na saúde se trabalha com evidências o tempo inteiro imagina o que seria de uma política de saúde qualquer que fosse a gente tivesse remédios no mercado que não tivessem sido testados que não tivessem sido objeto de profunda investigação de evidências a respeito do seu potencial de tratamento enfim então toda a medicina baseada em evidências toda a saúde pública está baseada em evidências e isso criou uma cultura na saúde pública muito forte mas retirando a saúde pública as demais áreas as áreas mais importantes não tem nem de perto essa tradição então a gente não avalia resultado de políticas públicas a gente segue trabalhando na área da educação por exemplo na segurança pública com base em ideologias com base em improviso em achismo de repente alguém se apaixona por um autor na educação e sai aplicando aquilo lá que o autor disse que era para fazer mas ninguém vai lá medir o resultado o que se criou com aquela política pública então isso responde em grande medida pela ineficiência que nós temos nessas áreas há muito dinheiro que vai pelo ralo porque simplesmente nós não medimos o resultado daquilo que fazemos então está cheio de projetos bem intencionados coisas assim que foram pensadas de fato para tentar alcançar resultados mas que não são medidos então a gente não sabe vou pegar um exemplo só na segurança pública para dar um exemplo bem típico disso tem um programa na área da segurança pública no Brasil talvez seja o único programa de prevenção pensado como prevenção das polícias militares no país que é o PROERD acho que todos vocês já ouviram falar no PROERD é um programa de prevenção ao uso de drogas e violência que se aplica nas escolas brasileiras é difícil um município que não tenha PROERD no Brasil porque os policiais militares eles são voluntários eles se apaixonam pela ideia vão para as escolas fazer as palestras fazem os cursos normalmente os alunos gostam do PROERD os pais dos alunos gostam mais ainda os professores também apreciam então todo mundo avalia bem o PROERD a pergunta é alguém já mediu resultados do PROERD se de fato ele inibe o consumo de drogas ou diminui a violência e a resposta que eu dou para vocês é no Brasil nós temos três ou quatro estudos eu tenho um inclusive que eu ajudei a medir resultados mas são estudos pontuais em uma escola duas enfim que mostram que o PROERD não só não produz resultados como em alguns momentos pode produzir resultados contraproducentes ele pode estimular inclusive o consumo de drogas o que não é surpresa porque ele foi inspirado num programa norte-americano chamado DER e o DER tem toneladas de avaliações nos Estados Unidos todas apontando no mesmo sentido não produz efeito na prevenção do consumo de drogas e em alguns casos pode piorar é um programa que nós temos no Brasil há mais de 20 anos nunca foi avaliado a gente segue produzindo esse programa sem avaliação então esse é um problema que a gente vai ter que superar é preciso que o Brasil tenha governantes que sejam capazes de avaliar resultado de política pública e se orientar por evidências não por ideologia falando na questão de ideologias a gente sabe que uma das principais propostas de campanha do atual presidente da República o Jair Bolsonaro foi a flexibilização para adquirir armas de fogo e nós sabemos que isso na verdade não é uma medida para resolver a questão da criminalidade obviamente porém muitas pessoas afirmam que armar a população é maléfico nesse sentido qual é a sua opinião sobre isso? Olha assim uma das coisas Lucas essa história que eu estava falando sobre evidência eu acho que a gente deve tomar muito cuidado com opiniões especialmente em áreas como a segurança pública como a saúde porque opinião errada em segurança pública mata assim como opinião errada em saúde mata então eu não tenho opinião sobre isso eu sei alguma coisa sobre isso eu escrevi um livro em 2005 sobre o tema das evidências que existem no mundo a respeito de políticas de desarmamento controle de armas versus liberalização de armas de lá para cá as evidências só aumentaram nós temos mais estudos mostrando claramente o seguinte quanto maior a disponibilidade de armas de fogo maior a tendência ao aumento na taxa de homicídios maior a tendência de aumento nas taxas de suicídio e maior a tendência de acidentes com armas então os benefícios possíveis da propriedade de uma arma em casa por exemplo vamos imaginar que alguém tem uma arma em casa e pelo fato de ter essa arma essa pessoa pode resistir por exemplo a um assalto ou pode impedir um crime com o fato dessa arma estar por perto isso aí pode acontecer evidentemente acontece situações desse tipo mas se a gente botar na balança os benefícios possíveis desta arma em casa dos malefícios e os riscos que ela traz é infinitamente superior os riscos então a chance dessa arma em casa ser usada contra alguém de dentro da própria casa é muito maior do que ser usada contra a ameaça de um pretenso assaltante ou de um criminoso os estudos são muito fortes no mundo inteiro então esse exemplo é muito típico do que a gente faz no Brasil o presidente Bolsonaro porque ele tem uma ideologia muito forte ele adora armas ele dorme com uma arma debaixo do travesseiro ele tem uma fixação em armas deve ter alguma coisa para explicar isso não sei mas ele e a família são muito apaixonados por armas ele transforma essa paixão esse amor por armas numa política pública sem oferecer uma única evidência que demonstre que essa política pública pode de fato beneficiar a segurança pública reduzir indicadores de violência etc eu suspeito até que os decretos que ele elaborou alguns inclusive não foram aceitos pelo congresso não foram sequer elaborados pelo próprio governo mas pelas empresas de armamento diretamente um decreto especialmente que eu li com atenção que não teve nota técnica de nenhum ministério portanto não passou pela apreciação de nenhum ministério ele foi publicado como um decreto com minúcias do ponto de vista técnico que fazem que sugerem digamos assim uma assessoria direta direta da indústria de armas no Brasil que é a grande beneficiária desse tipo de lobby que se faz sobre governos dessa natureza tu deu agora umas evidências que tu falou que se baseia nas evidências mas eu também eu peguei um dado aqui que nesse ano já foram registrados 58 mil já teve registro de 58 mil armas de fogo que é 4 mil a mais do que o primeiro semestre do ano passado ou seja só o discurso de flexibilização e alguns decretos como tu comentou já surtiu um efeito para que mais pessoas comecem a registrar armas eu queria saber agora sim a sua opinião se tem como reverter essa onda ou se tu acha que isso vai levar algum tempo até diminuir esse fluxo de armas olha assim essa é uma notícia ruim mas eu a impressão que eu tenho é que alguns dos efeitos das políticas implementadas por esse governo a gente vai levar muito tempo para desfazer muito tempo acho que há um há um dano que se prolonga vai se prolongar assim para talvez 10 anos 15 anos 20 anos as situações são muito graves quando a gente começa a desmontar sistemas de proteção por exemplo ambiental quando a gente começa a mexer em realidades que são muito sensíveis como por exemplo o aumento de registro e venda de armas de fogo os efeitos produzidos por essas políticas se prolongam por muitos anos mesmo que no futuro a gente tenha outro governo que tenha outra ideia a respeito disso vai ser muito difícil a gente voltar ao ponto anterior então eu tenho uma visão nesse ponto bastante pessimista sobre os efeitos em curso a gente não sentiu ainda todos esses efeitos a população brasileira não sentiu todos os efeitos de um desgoverno mas eles vão ser muito sensíveis nos próximos anos e infelizmente acho que tende a se prolongar por um bom tempo justamente sobre isso de achismo e da população brasileira como tu acha que dá para fazer a população perceber a importância dos direitos humanos olha esse é um tema super importante né Bruno o Brasil o Brasil não tem um apreço pelos direitos humanos é um dos poucos países do mundo onde os defensores de direitos humanos precisam se explicar porque que defendem direitos humanos nas nações mais avançadas onde há democracias mais estáveis mais consolidadas a ideia de direitos humanos é uma ideia que agrega um enorme prestígio né os governos temem relatórios de grandes entidades de direitos humanos porque eles percebem que isso pode produzir um dano muito grande eleitoral inclusive né sobre as suas perspectivas de poder enfim no Brasil não no Brasil nós não conseguimos criar essa tradição eu acho que isso está muito ligado ao fato do Brasil não ter uma cultura democrática também consolidada né o Brasil tem nós temos pouca experiência democrática esse período que a gente está vivendo agora que vocês estão vivendo vocês todos nasceram na democracia né democracia tem 32 anos 32 anos de democracia na república brasileira é o tempo mais longo que nós já tivemos de democracia na república quer dizer toda a experiência republicana brasileira foi entrecortada por golpes de estado por crises políticas né isso não permitiu a criação de uma cultura democrática entre nós e sem isso a própria ideia dos direitos humanos ela fica muito abalada eu acho que é um tema aqui que talvez seja também um desafio para o jornalismo brasileiro né talvez vocês futuramente possam dar uma contribuição muito grande sobre esses temas né quando a gente fala por exemplo que as pessoas precisam de saúde né de acesso à saúde nós estamos falando de direitos humanos quando a gente fala que as pessoas precisam de liberdade para expressar sua opinião nós estamos falando de direitos humanos quando a gente fala que as pessoas têm direito ao trabalho que o desemprego é uma agressão à dignidade humana a gente está falando sobre direitos humanos então o tema dos direitos humanos ele deve ser abordado em todos esses momentos né mas no Brasil ele surge muito na imprensa em certas circunstâncias né quando por exemplo uma comissão de direitos humanos denuncia a tortura num presídio aí se fala em direitos humanos isso vai facilitando essa identificação de que direitos humanos serve para defender presidiários etc serve também para isso porque os presidiários também possuem direitos né a gente não vive numa selva onde as pessoas são condenadas a serem torturadas a serem curradas na prisão a passarem fome nada disso né a pena de prisão a pena de privação da liberdade mas é preciso colar a ideia de direitos humanos na educação por exemplo né colar a ideia de direitos humanos na saúde colar essa ideia que é talvez a mais generosa das ideias que a humanidade já produziu no dia a dia das pessoas eu acho que é disso que se trata gostaria de lembrar que o Sem Estúdio também conta com a participação do nosso público através do envio de perguntas e nós recebemos uma pergunta da Alice Apelanes ela fala que a entrevista está muito boa até então e ela gostaria de saber supondo que há interesse nos presos nos presidiários tanto homens quanto mulheres em noticiário jornalístico qual o impacto deles terem acesso a essas notícias pensando em segurança pública então esse é um tema super importante a Aline está fazendo acho que um estudo sobre isso tem um projeto que tanto quanto eu me lembro está fazendo um estudo sobre o tema no Mário Pelletier os presos tem o direito a informação esse é o primeiro ponto quando a gente trabalha no Estado Democrático e Direito a ideia da pena privativa de liberdade significa basicamente o seguinte essa pessoa está confinada no espaço ela perdeu a liberdade de ir e vir e esse é o conteúdo da pena um apenado uma apenada não perde o direito de comunicação ela deveria ter acesso a televisão deveria ter acesso a uma biblioteca onde houvesse livros jornais etc tudo aquilo que diga respeito a vida do cidadão deveria se manter dentro de um presídio exceto a liberdade de ir e vir ou aquelas restrições que são inerentes à perda desse direito de ir e vir não é assim que a gente vê a execução penal no Brasil não é assim que a execução penal no Brasil é feita é praticada na verdade na prática a execução penal feita no Brasil ela transgride todas as leis todas as normas se a gente pegar a lei de execução penal que é a lei que regula a execução das penas vocês vão olhar artigo por artigo da lei de execução penal é difícil encontrar um artigo observado os artigos dessa lei são invariavelmente desrespeitados pelo Estado então vocês notem o paradoxo a gente cria um sistema penitenciário com a ideia de mandar para lá as pessoas que descumprem a lei e aí aquelas pessoas que deveriam garantir que esse sistema funcionasse dentro da lei o colocam fora da lei então nós temos um sistema fora da lei para tratar das pessoas que descumpriram a lei é um paradoxo do que é o sistema penitenciário brasileiro é talvez um sistema cuja legislação seja mais amplamente descumprida no Brasil isso tudo sob os olhos do poder judiciário do ministério público da imprensa da opinião pública dos governantes dos parlamentares é como se ali não funcionasse o Estado de direito basicamente essa é a realidade dos presídios brasileiros e portanto a comunicação também não chega lá os presos como regra não tem direito a receber informação quando muito recebe informação pelas visitas que eventualmente recebem e para gravar esse quadro nós temos uma prática sistemática dentro dos presídios brasileiros de censura à correspondência de violação do direito ao sigilo de correspondência as cartas escritas pelos presos e recebidas pelos presos são todas elas abertas e lidas vejam vocês que quando a Constituição brasileira escreveu que é um direito fundamental de sigilo de correspondência a Constituição não escreveu que os presos estão fora desse direito então essa é uma violação sistemática praticada aqui no Rio Grande do Sul praticada em todos os estados brasileiros e o estado brasileiro faz uma cara de paisagem digamos diante desse problema e relativiza o tema alguém vai dizer mas tem problema de segurança uma carta pode conter uma arma pode conter drogas então a gente chama o preso abre a carta na frente dele mostra a correspondência não tem nada ele pode ter condições de receber aquela coisa sem nenhum tipo de problema ainda sobre essa questão do noticiário e de crimes eu gostaria de saber na sua opinião se a imprensa brasileira aprendeu com casos como o da Eloá que teve uma grande espetacularização de tragédia ou se a cobertura de crimes segue causando outros problemas no Brasil olha eu acho que talvez a gente tenha aprendido algumas coisas talvez haja um pouco mais de cuidado hoje mas eu não não botaria minha mão no fogo assim acho que seguimos vendo muitas vezes situações parecidas ou de erros graves na cobertura jornalística e agora talvez com um agravamento enorme pelo papel desempenho pelas mídias sociais então a gente perdeu o filtro que a imprensa tradicional mal ou bem sempre teve um pouco mais de critério uma checagem um pouco maior de informação alguma responsabilidade com quem assina as matérias e isso nas redes sociais se perdeu então há muita produção de informação em redes sociais totalmente irresponsável que já produz danos desse tipo de criminalização antecipada de julgamentos antecipados às vezes informações totalmente responsáveis estimulando o linchamento de pessoas a morte de pessoas por vingança tudo isso se tornou bem mais complicado eu acho por conta das modernas tecnologias de comunicação professor a gente estava observando naquele 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 assunto anterior sobre educação no gancho que eu vou aproveitar o IBGE divulgou em julho uma pesquisa feita sobre o levantamento de dados da evasão das escolas no Brasil certo e nós temos 50 milhões de pessoas com idades entre 14 e 29 anos dessas 20% não terminaram nem a educação básica correto então a minha pergunta é essa evasão ela pode contribuir para esses jovens se voltarem para o crime tem chance dessa criminalidade aumentar em função dessa evasão escolar olha eu responderia assim de forma muito taxativa sim absolutamente essa é a chance muito grande no meu doutorado em sociologia eu estudei muito a formação de jovens violentos então o meu foco no meu trabalho foi estudar o que leva um jovem a se transformar num matador o fenômeno que eu estudei foi aquele que eu chamei de violência extrema um tipo de violência que é praticado sem ausência de qualquer motivação então não é só a situação de alguém que mata outra pessoa mas alguém que mata outra pessoa quando não há nenhum motivo aparente para isso nada que justifique esse tipo de ato inclusive a própria defesa da pessoa que se possa se sentir ameaçada nada disso e esse tipo de violência gratuita violência extrema ela está muito associada ao chamado fracasso escolar a evasão precoce muitos desses jovens que eu entrevistei eles estão todos eles têm histórias de fracasso escolar e a maioria se afasta da escola por volta dos 11 12 anos então pessoas que têm essa trajetória têm muito mais chance do ponto de vista estatístico estou falando aqui de tendências de se envolver com crimes violentos especialmente se desenvolver esse tipo especial de violência que eu chamo de violência extrema depois de ter estudado isso durante quatro anos e ter constatado isso não só com entrevistas mas também com pesquisas quantitativas eu formei grupos dentro do presídio central de Porto Alegre com presos condenados por violência e presos sem violência e a gente foi comparando os questionários que eles responderam para identificar esses fatores que podem ser deflagrar dinâmicas causais para a violência isso ficou muito fortemente estabelecido na tese mas depois disso a gente fez inclusive alguns cruzamentos aqui no Rio Grande do Sul com municípios com mais de 100 mil habitantes e a gente pegou nesses municípios as taxas de evasão e as taxas de homicídio e é impressionante quanto maior a taxa de evasão maior a taxa de homicídio dos municípios isso é uma tendência muito forte então a educação sim ela exerce um papel muito importante de prevenção e quanto mais tempo crianças e adolescentes permanecerem na escola menor a chance dela se envolverem com o crime especialmente se envolverem com o crime violento então eu tenho receio que nessa experiência da pandemia por conta desse enorme tempo que nós estamos passando agora sem aulas presenciais a escola privada de alguma forma ainda conseguiu rapidamente se adaptar e as famílias tem mais condições financeiras acabaram criando um ambiente mais propício para os seus filhos as universidades particulares em geral também responderam com mais rapidez mas a educação pública ela até hoje não respondeu de forma eficiente então grande parte dos alunos da rede pública de fato ficaram sem escola ficaram sem educação e a chance de que isso resulte numa grande evasão é de fato muito presente tomara que não aconteça isso mas a expectativa que nós temos é que veremos isso e se isso acontecer os impactos lá adiante poderão ser também bastante grandes então o que tu acha tendo a experiência como um profissional na universidade de possíveis parcerias com instituições de ensino para realizar estudos que avaliem as políticas públicas contribuindo na evidência científica eu acho fundamental eu acho fundamental a universidade tem uma uma grande responsabilidade nessa área ela poderia dar uma contribuição muito maior do que já vem dando a gente tem a gente tem hoje no Brasil alguns centros de excelência em universidades que se especializaram em avaliação de políticas públicas de fato são capazes de medir resultados de políticas públicas mas também na universidade brasileira também nos nossos cursos de graduação não é essa cultura muito bem desenvolvida então é preciso estimular essas possibilidades eu acho quanto mais espaço a gente tiver de conhecimento de expertise em avaliação de políticas públicas melhor hoje eu conheço poucas pessoas alguns técnicos alguns professores alguns especialistas que estão estudando que de fato são muito capacitados nessa área mas não são muitos no Rio Grande do Sul não são muitos isso demonstra claramente o quanto a universidade também foi muito e segue sendo muito influenciada pelo discurso nós temos na cultura brasileira acho que latina também um grande apreço pelo discurso a gente se apaixona pelas palavras se apaixona pelas ideologias e despreza evidências isso também está refletido nas universidades o nosso saber é muito bacharelesco digamos assim muito com base em autores em doutrinas e pouco com base naquilo que funciona a gente não sabe muito bem o que funciona a gente está falando até pouco tempo sobre algumas das facções criminosas que existem no Brasil e infelizmente essas facções são violentas e fortemente armadas elas têm armas pesadas inclusive de calibres restritos de onde vem essas armas do crime olha nós temos primeiro assim quando a gente fala de facções que possuem armas de grosso calibre nós estamos falando de alguns grupos que trabalham com o tráfico de drogas em algumas regiões específicas onde há domínio territorial isso é muito comum por exemplo no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro nós temos uma disputa de facções já há muito tempo e elas lutam pela manutenção de territórios e é uma espécie de escalada armamentista entre elas então uma facção que domina um território ela precisa estar fortemente armada para ter capacidade de resistência diante de outra facção que pode querer tomar aquele domínio então isso criou uma corrida armamentista nessas facções uma parte dessas armas de grosso calibre vem de contrabando são compradas fora do país outra parte vem de desvio inclusive de armas do exército das polícias também há problemas de corrupção bastante graves e armas são desviadas do estado brasileiro para mão de facções criminosas também mas é importante sublinhar o seguinte a grande maioria das armas de fogo que hoje estão nas mãos de delinquentes comuns que estão nas ruas praticando crimes que são os crimes que mais os afetam exatamente crimes patrimoniais assalto a mão armada essas coisas quer dizer esse delinquente comum fruto da marginalidade social da marginalização social que está armado ele está armado de revólver são revólveres 38 32 são armas comuns armas de mão muito comuns essa é a grande maioria das armas com as quais se pratica crime no Brasil vocês devem conhecer talvez vocês mesmos já tenham passado por essa experiência que é muito traumatizante de ser vítima de um assalto com alguém que te aponta uma arma mas eu duvido que vocês conheçam alguém que tenha sido assaltado com uma bazuca com metralhadora com um fuzil esse tipo de armamento é utilizado para outro tipo de ação criminosa então basicamente domínio territorial de facções do tráfico e eventualmente algumas quadrilhas que são especializadas em assalto a banco por exemplo que usa armamentos pesados fora esse tipo de crime eu diria assim sem sombra de errar mais de 90% das armas nas mãos de delinquentes comuns no Brasil são revólveres são armas de mão e essas armas são de fabricação nacional elas foram vendidas inicialmente para as chamadas pessoas de bem esse é um tema muito interessante quando a gente discute controle de armas permite só fazer esse parênteses Lucas que eu acho que é interessante para esclarecer todo mundo as pessoas falam assim ah mas os bandidos não compram armas em lojas é verdade eles não compram armas em lojas em geral eles pegam as armas das pessoas que compram armas em loja todas as armas de fogo um dia foram vendidas legalmente não existe uma fábrica no mundo que produz armamento para bandidos não existe isso não há nenhuma indústria que faça armas de fogo cujo mercado seja destinado para o crime todas as fábricas todas as indústrias de armas produzem armas para o mercado legal então essas armas iniciam no mercado legal e depois de um certo momento elas são desviadas ou pela corrupção ou por assaltos por crimes etc então há uma migração do mundo legal para o mundo ilegal por isso que quando a gente reduz a oferta de armas no mundo legal nós diminuímos também a circulação de armas no mundo ilegal professor voltando na uma das primeiras perguntas que a gente abordou aqui tu cita a ineficiência a ineficiência perdão do programa ProERD assim o programa ProERD teoricamente era para conscientizar as crianças sobre o uso de drogas e sobre o programa sobre a política anti-drogas em geral a gente vê também uma grande ineficiência se gastam muitos recursos muitas vidas tanto de policiais quanto de criminosos quanto de jovens no combate às drogas e é uma política bastante ineficiente porque assim para cada quantidade apreendida de drogas existem outras milhares que chegam no destino então a minha pergunta minha pergunta é não estaria na hora de fazer uma reformulação em geral sobre essa política anti-drogas que todo dia ceifa milhares de vidas a troco de nada praticamente não há menor dúvida que sim é muito curioso se vocês olharem hoje o site da Secretaria de Segurança aqui do Estado vocês vão encontrar no site da Secretaria de Segurança o que eles chamam de indicadores de eficiência policial o que as polícias do Rio Grande do Sul chamam de indicadores de eficiência policial ou seja os critérios pelos quais eles assinalam se estão sendo eficientes ou não são todos indicadores meio não há nenhum indicador fim então os indicadores basicamente são número de prisões que são feitas quantidade de apreensão de drogas é um outro indicador então não se mede redução de criminalidade de violência como indicador de sucesso de uma política de segurança pública mas se mede quantas prisões eu fiz e quantas drogas eu aprendi muito bem aí o som vê ano a ano vocês podem fazer esse estudo é bem interessante os dados estão lá a gente pega assim de 10 anos para cá a apreensão da quantidade de drogas só aumenta a cada ano as polícias aprendem mais drogas de todos os tipos então aumenta a apreensão de maconha aumenta a cocaína aumenta a êxito enfim todo tipo de droga aumentando e eles acham que como eles estão recolhendo mais drogas significa que eles estão sendo mais eficientes quando na verdade esse número de quantidade de toneladas de drogas aprendidas é evidentemente um indicador da ineficiência da política porque se a cada ano eu aprendo mais drogas significa que não está funcionando o que eu estou fazendo uma coisa que em geral os gestores da segurança pública não se dão conta porque em geral eles não estudam isso não trabalham com evidências científicas o que acontece quando a polícia faz uma apreensão de drogas quero que vocês pensem comigo eu tenho lá um pequeno traficante um grupo de jovens da periferia em geral muito pobres que são flagrados com uma quantidade X de drogas bom esses jovens vão ser presos como traficantes e essa droga vai ser apreendida pela polícia vamos imaginar que sejam alguns quilos de maconha cocaína enfim uma apreensão razoável o que acontece com quem comprou essa droga quem recebeu essa droga para revenda como é que se acerta com o traficante que revendeu o sujeito que recebeu a droga vai dizer olha cara infelizmente não vai dar para pagar esse mês porque a polícia prendeu a gente prendeu os nossos companheiros lá e levou a droga toda então dá um desconto para nós aí depois a gente acerta não é assim que funciona o que funciona é que alguém vai ter que pagar essa droga alguém terá que pagar essa droga então cada vez que a polícia faz uma apreensão de drogas o que ela produz ela produz um deslocamento para crimes patrimoniais alguém vai produzir assaltos para garantir o dinheiro para pagar o traficante então uma política centrada em apreensão de drogas no varejo é além de tudo uma política burra ela produz prisões que não causam nenhum efeito no tráfico e ela desloca o crime estimula o deslocamento a migração criminal para crimes patrimoniais então mesmo que eu quisesse trabalhar dentro de uma lógica repressiva como é atual vamos pensar assim então a lei é não pode traficar tá legal então a gente vai trabalhar na repressão como é que se trabalharia na repressão eu não vou dar bola para o varejo eu vou desconsiderar o varejo eu vou atrás de quem está transportando a droga eu vou atrás de quem é responsável pelo refino quem está lavando dinheiro então vou tentar pegar lá em cima para isso é preciso muita inteligência policial é preciso ter investigação e aí a gente tem dificuldade as polícias brasileiras tem muita debilidade do ponto de vista de investigação e há um problema extra quanto mais alto a gente vai no negócio tráfico de drogas mais gente importante a gente encontra e vocês acham que os donos desse negócio que é um negócio que mobiliza trilhões de dólares no mundo moram em favelas dá para alguém pensar de sã consciência de quem é dono desse negócio na verdade é semi-alfabetizado negro mora na periferia evidente que não nós estamos falando isso aí que a gente fala sobre tráfico a gente está falando de varejo varejo estamos falando dos donos do negócio então como a gente não vai nos donos a gente fica só prendendo no varejo é um péssimo negócio para todos nós para a sociedade como um todo a gente bota esses jovens na prisão aqueles que não estavam associados à facção a primeira coisa que vai acontecer com eles no presídio é se associar a uma facção criminal porque eles têm que escolher qual é a galeria que eles vão ficar e as galerias estão divididas por facções criminais então ele vai ter que ir para uma ou para outra se não estava organizado agora vai se organizar e a gente não arranha o modelo de negócio porque há uma fila para entrar na venda de drogas é uma mão de obra facilmente substituível então eu diria assim essa política centrada em prisões em flagrante nas periferias de jovens pobres no varejo é uma política que é anti qualquer resultado ela só agrava o problema da violência e do crime no Brasil na verdade nós estamos nessa política contratando violência futura infelizmente é isso então o senhor não sei o senhor consideraria que a descriminalização das drogas ou talvez até a legalização possa ser uma alternativa para o problema possivelmente sim a gente não pode afirmar isso por falta de evidências mais concretas que nos dessem essa garantia a gente tem algumas experiências do mundo que sinalizam resultados positivos como por exemplo a experiência de Portugal Portugal implementou uma reforma na sua lei de drogas já há bastante tempo mais de uma década e a partir dessa experiência Portugal claramente estabeleceu o seguinte uso de drogas não é crime em Portugal de qualquer droga então eles descriminalizaram mesmo o uso de drogas não foi a opção que o Brasil fez algumas pessoas do Brasil acham que o usuário de drogas não pode ser punido não é verdade a lei brasileira ela descarcerizou o usuário então pela lei brasileira de drogas quem usa droga não pode ser mandado para prisão isso também não funciona porque quem estabelece se o sujeito é usuário ou traficante é a polícia o Ministério Público e o Poder Judiciário isso é feito muitas vezes de forma descriteriosa por exemplo se julga muitas circunstâncias da prisão o Brasil não optou por estabelecer uma quantidade objetiva de drogas por exemplo até tal quantidade é uso pessoal a partir dessa quantidade é tráfico grande parte dos países do mundo fez isso estabeleceu um limite para uso e depois tráfico tráfico agravado etc de acordo com a quantidade o Brasil não fez isso então o que acontece na prática se a polícia pega um jovem negro pobre na periferia aqui de Porto Alegre e ele tem 100 gramas de maconha ele é claramente identificado como um traficante e já vai amanhecendo o presídio central se a polícia pega um jovem branco de classe média rica enfim incluído socialmente família conhecida ele tem um quilo de cocaína com ele a polícia vai concluir que ele é usuário então esse é o problema do arbítrio dessa lei brasileira a gente teria que mexer nisso criar diferentes tipos penais se fosse o caso de manter a penalização para evitar esse tipo de justiça mas por que eu digo assim que ainda é cedo para a gente dizer que a descriminalização e a legalização seria uma saída porque precisa ter mais evidência a respeito disso uma das coisas que me preocupa no Brasil é se nós por exemplo estabelecêssemos uma política de legalização de drogas de forma descriteriosa seria o efeito da migração não há dúvida que se a droga é legalizada eu tenho uma forte ferramenta de enfrentamento do tráfico eu posso acabar com o mercado ilegal de drogas se elas forem oferecidas em farmácia por exemplo isso é razoavelmente simples de se imaginar a questão é para onde vão a centenas e centenas de milhares de pessoas que vivem da venda de drogas hoje eu posso também motivar rapidamente uma migração para outros tipos criminais então talvez fosse necessário aqui a gente ter uma política um pouco mais cautelosa eu começaria no Brasil com a política de legalização da maconha talvez estabelecendo alguns pilotos em estados para ter comparação com outros e a gente poder medir resultados nem sempre quando a gente lida com política pública a gente tem condição de antecipar o resultado de uma política às vezes a intenção pode ser a melhor possível e na prática as coisas dão errado a gente chama isso em sociologia a gente chama isso de efeito cobra não sei se vocês conhecem essa expressão mas ela vem de uma experiência na Índia na colonização britânica os britânicos tinham muito medo das cobras na Índia e alguém teve uma bela ideia de oferecer recompensa ao povo indiano por uma cobra morta então cada cobra morta o sujeito recebia um trocadinho no começo funcionou super bem as pessoas saíram matando cobra e recebendo dinheiro aí algumas pessoas se deram conta que poderiam ganhar muito dinheiro se começasse a criar cobras e aí a Índia se espalhou criadouros de cobra em toda a Índia quando os britânicos deram conta disso suspenderam a política quando suspenderam a política o que os criadores fizeram soltaram as cobras então o problema que se pretendia resolver se tornou muito mais grave com essa política de pagamento por cobra morta então em política pública acontece muito isso não basta ter uma boa intenção é preciso a gente medir resultados daquilo que faz por isso que eu sou mais cauteloso com relação à solução mas não tenho nenhuma dúvida de que a atual política de drogas a guerra contra as drogas é uma estupidez a gente poderia mudar ela rapidamente se tivesse um mínimo de raciocínio em quem governa o Brasil retomando a questão da segurança pública professor em alguns depoimentos tu falaste sobre um aumento na busca por soluções privadas para problemas de segurança e uma menor preferência por soluções públicas eu queria te perguntar essa preferência por soluções privadas para a resolução desses problemas de segurança qual o impacto que isso pode gerar para a segurança pública pois é a gente tem situações bastante graves no Brasil a primeira delas é essa ideia de que as pessoas que tem mais condições financeiras tem mais renda enfim são mais privilegiadas elas procuram se proteger e vão encontrando mecanismos particulares para resolver problemas que dependem de soluções coletivas a partir do momento que essas pessoas estão seguras elas deixam de ser também um sujeito de pressão para que haja políticas públicas mais eficientes e os mais pobres que não tem esse poder de pressão não conseguem digamos assim barganhar diante dos governantes dos parlamentares etc outras políticas então é um drama a gente viu isso muito no Brasil na área da educação por exemplo a educação pública no Brasil foi no passado de muita qualidade eu estudei sempre em escola pública minha família é uma família de classe média minha mãe e meu pai são professores mas todos nós eu e meus irmãos todos nós estudamos em escola pública atualmente essa opção para a classe média praticamente deixou de existir as pessoas que tem um pouco melhor condição elas procuram escola privada porque elas são de melhor qualidade e a partir desse momento a educação pública só piora porque eu perco a pressão das camadas mais influentes socialmente na segurança pública acontece uma coisa parecida com o agravante de que na segurança pública muitas das empresas que prestam serviço na área de segurança privada são vinculadas de alguma forma a policiais nativa ou já aposentados então muitas vezes há uma empresa de segurança pública mas o dono verdadeiro da empresa é um policial nativo isso passa a operar uma realidade de um conflito de interesses que é a seguinte quanto pior for a segurança pública maior o mercado para a segurança privada então se eu tenho por exemplo um policial que é dono de uma empresa privada é do interesse desse policial que a segurança pública não melhore porque vai aumentar a oferta privada do seu serviço e a gente tem poucos mecanismos de controle sobre isso então a realidade mesmo da segurança privada no Brasil ela é preocupante deveria merecer uma preocupação muito grande dos gestores professor falando sobre educação já que você mencionou as escolas a ditadura militar foi um período traumático da história brasileira tanto é que muitas vezes não é nem referida como ditadura militar e sim como anos de chumbo isso de certa forma tira a crueldade da ditadura quando não se refere pelo nome correto então eu gostaria de saber se você acredita que se ensinando nas escolas a brutalidade que ocorreu durante a ditadura militar isso ajudaria a diminuir a banalização da violência policial que se vê hoje em dia do ponto de vista da ditadura Ana eu acho que o tema central é o seguinte a gente transitou da ditadura mais de 20 anos da ditadura para a democracia sem fazer uma ruptura sem fazer de fato um acerto de contas com esse passado foi até uma coisa muito simbólica o fato de que a transição se dá via colégio eleitoral portanto sem eleições diretas para presidente se impede que o povo possa participar de uma eleição que escolheria alguém que não fosse um dos generais da ditadura a disputa se resolve no colégio eleitoral ela é vencida por Tancredo Neves que tinha como vice José Sarney o Tancredo morre antes de tomar posse e que assuma a presidência a Sarney tinha sido presidente da arena o partido da ditadura durante todo o tempo praticamente da ditadura então a transição à democracia se dá por dentro da ditadura por um acordo interno por rupturas internas por fricções internas e a gente estabelece na verdade no Brasil uma anistia o projeto da anistia da lei da anistia é bom que as pessoas saibam disso muita gente não lembra não tem essa informação mas o projeto da lei da anistia foi um projeto da ditadura a ditadura mandou para o congresso que ela controlava por artifícios um projeto chamado lei de anistia a oposição na época foi contra o projeto votou contra o projeto porque a ideia da lei da anistia era basicamente proteger os seus proteger os servidores da ditadura que haviam praticado crimes como a tortura etc e o mais impressionante é que a lei da anistia ela nunca mencionou por exemplo o crime de tortura se vocês forem olhar a lei é uma lei muito curtinha que tem dois três artigos ela estabelece a anistia para os crimes políticos e conexos praticados de 61 até 79 enfim então há um período onde se estabelece esse perdão para aquilo que se chamou crimes políticos ou conexos só que quem interpretou que a tortura era um crime conexo foi o Supremo Tribunal Federal então o Poder Judiciário vem depois para dizer não pode mexer com os torturadores porque eles também foram anistiados o que é uma decisão assim sem pé nem cabeça que contraria não só a ideia de crimes conexos mas contraria também a jurisprudência internacional os acordos internacionais as convenções internacionais sobre direitos humanos então nós protegemos os criminosos da ditadura não acertamos as contas com eles e não produzimos portanto uma verdade jurídica a respeito do que aconteceu então até hoje ainda se encontra pessoas que dizem não, mas na época da ditadura era bom na época da ditadura era melhor do que agora porque a gente tinha mais segurança ou a inflação não era tão alta sei lá pessoas não tem essa memória porque não se produziu uma verdade histórica no Brasil na verdade a amnistia veio para o Brasil para impedir que a verdade fosse conhecida esse foi o grande objetivo da amnistia ao contrário por exemplo do que aconteceu na África do Sul com Mandela por exemplo quando Mandela é eleito presidente da república havia uma enorme expectativa do povo negro de que os repressores do apartheid fossem punidos que houvesse prisão enfim para todos aqueles que mataram torturaram o Mandela propõe uma amnistia só que a amnistia do Mandela é completamente diferente a amnistia dele é o seguinte quem praticou crimes políticos vai ser amnistiado desde que relate o crime que praticou então se formou uma comissão de verdade e reconciliação na África do Sul com personalidades sul-africanas acima de qualquer suspeita Desmond Tutu foi um dos participantes e outros convidados brancos e negros e o sujeito que queria ser amnistiado marcava uma audiência na comissão sentava na frente da comissão com a imprensa toda acompanhando e relatava o crime que ele havia praticado e a partir dali era amnistiado então a amnistia do Mandela foi uma amnistia para que a população conhecesse a verdade e é muito importante conhecer a verdade no caso do Brasil a gente nunca pôde conhecer a verdade ela foi escondida pela amnistia feita pelos militares professor a gente só de pegar esse gancho da pergunta da Ana eu vou fazer um lembrete que esse é o Sem Estúdio uma produção do Editorial J laboratório convergente do curso de jornalismo da Famex e estamos entrevistando o Marcos Rolim e chegando ao fim do programa agora tu falou agora da banalização da violência a gente sabe que a violência não afeta a todos da mesma maneira a gente tem fazendo um paralelo com a Covid-19 a gente tem um perfil bem claro de qual é o grupo de risco que é afetado pela violência que é um homem negro jovem e morador de um local menos favorecido economicamente me faltou a palavra e eu queria saber a tua visão da mídia tu acha que a imprensa ela reforça um conceito de violência homogênea igual para todos ou tu acredita que ela consegue fazer a distinção de locais e pessoas que são mais afetadas pela essa violência essa pergunta é muito importante Felipe evidentemente a mídia tradicional a mídia mais conhecida no Brasil enfim os grandes jornais as emissoras de televisão de rádio não fazem essa distinção a não ser no sentido inverso a gente tem muitas vezes assim houve uma vítima de um homicídio em Porto Alegre e essa pessoa é sei lá médico ou é uma professora ou é um engenheiro é uma pessoa enfim das chamadas classes médias os incluídos socialmente bom esse crime é um crime se for praticado especialmente numa região central da cidade uma região conhecida um bairro conhecido da cidade esse é um crime que ganha uma enorme divulgação ele exerce um impacto sobre as pessoas e sobre o noticiário que é muito alto e não estou dizendo que não deva ter esse impacto deve ter esse impacto agora quando nós temos a morte em circunstâncias muito parecidas de um jovem pobre negro na periferia isso não dá muitas vezes nem notícia às vezes isso é nota de pé de página é crônica policial e muito frequentemente a mídia reproduz rapidamente a versão policial sobre o ocorrido então a polícia não tem a menor noção do que aconteceu naquele homicídio não sabe de fato eles não sabem o que aconteceu mas foi na periferia envolve gente pobre negro já coloca lá possivelmente acerto de tráfico de drogas já levantam a hipótese que estatisticamente pode ser até comprovadamente a mais importante mas que a gente não sabe se naquele caso específico de fato envolveu pessoas do tráfico de drogas e não é porque alguém está vinculado ao tráfico que a morte é sempre ligada ao tráfico traficantes também matam por ciúme também matam por vinganças pessoais nada a ver com tráfico etc então eu acho que esse tipo de informação ou de desinformação evita que haja um impacto grande na consciência das pessoas sobre a violência que afeta muito mais fortemente as pessoas mais pobres o perfil é esse mesmo as grandes vítimas da violência no Brasil as grandes vítimas de homicídio são jovens são homens e são negros então há um risco muito maior por exemplo de um jovem homem negro se alvejado diante de um jovem de classe média branca todos correm risco mas os riscos são muito diferenciados para cada setor professor pegando esse gancho um outro perfil de violência que também tem aumentado agora na pandemia foi de feminicídio a ponte de jornalismo por exemplo fez um levantamento comparando março e abril de 2019 com março e abril desse ano e houve um aumento de pelo menos 5% nessa taxa de feminicídio e a gente sabe que o senhor uma das suas leis que foi secionada em 1993 foi em proteção à discriminação e à violência contra mulheres mas eu gostaria de saber o que o senhor acha que deveria ser feito já que naquela época a gente não estava vivendo uma pandemia o que deveria ser feito para que esse índice possa diminuir agora isso é um enorme desafio né Fabrini eu não tenho uma resposta que eu possa te dar com certeza sobre qual o melhor caminho o que parece para todos nós é que primeiro com respeito ao que está acontecendo hoje na pandemia e no fato de que as pessoas estão mais tempo nas suas casas muitas pessoas estão mais próximas por longo tempo então mulheres que trabalhavam fora o marido trabalhava fora se encontravam eventualmente em certos momentos durante o dia ou a noite agora passaram muito mais tempo convivendo juntos o que aumenta as chances de discussão de brigas enfim dentro de casa mas também diminui a chance das vítimas procurarem socorro procurarem algum tipo de denúncia então alguns projetos que estão surgindo hoje procuram trabalhar essa dificuldade garantindo que as mulheres possam usar senhas ou sinais específicos para estabelecer que estão em risco para tentar em última instância conseguir ajuda mas me parece que aqui nós temos um desafio enorme que envolve uma das marcas também da formação social brasileira que é esse enorme autoritarismo e essa violência de gênero que a gente carrega desde muito tempo então isso não começou agora começou há muito tempo e talvez hoje seja também uma violência já em resposta quase desesperada ao fato de que as mulheres assumiram e assumem cada vez mais papéis de protagonismo e muitos homens não estão preparados para suportar isso então eu diria assim que há uma dimensão dessa violência de gênero talvez seja a grande novidade da nossa época que é um pouco uma resposta de homens que perderam posições de privilégio que se sentem ameaçados nas suas posições de privilégio pelas mulheres que galgaram postos que são hoje muito mais ativas no mercado de trabalho a gente pega hoje por exemplo em algumas carreiras como no mundo jurídico mesmo o número de concursos públicos o crescimento do número de mulheres aprovadas nos concursos é impressionante então eu digo assim esse caminho não tem volta não há volta essa revolução que as mulheres no mundo vem fazendo de conquista de espaços públicos não tem volta o que há é esse desafio que nós temos de enfrentar a violência de homens que não estão digamos assim preparados para reconhecer isso e que se sentem de alguma forma alijados de posição de poder porque essa violência de gênero é sempre uma disputa por posições de poder e uma parte dos homens pelo menos foi criado dentro dessa ideia de que eles devem ter a última palavra de que eles são o chefe de família coisas desse tipo infelizmente nós estamos chegando ao fim do programa professor mas a gente gostaria de fazer uma última pergunta ainda do nosso público a Marta Conte ela pergunta qual a relação entre a precarização do trabalho e a criminalidade olha a gente teria que olhar quais são os estudos mais recentes Marta sobre isso eu não posso te dizer assim também de cabeça agora parece uma coisa muito evidente a gente precisa ter muito cuidado quero só fazer essa observação quando a gente procura entender o crime a partir de elementos como a desigualdade social por exemplo é evidente que a desigualdade social é um elemento de tensionamento da realidade social que favorece muito a violência e o crime mas é uma ilusão a gente imaginar de que o crime seja um subproduto da desigualdade social ele não é um subproduto ele tem a sua própria ontologia ele tem a sua própria natureza o Brasil já viveu momentos há poucos anos de redução de desigualdades sociais e que não implicaram em diminuição do crime pelo contrário nós tivemos aumento das taxas criminais mesmo no momento de conquistas sociais maiores ou de menor desigualdade social isso acontece em vários lugares do mundo mas claro se nós temos uma realidade marcada no passado por empregos fixos onde as pessoas tinham direitos trabalhistas onde elas tinham de alguma forma uma certa previsão a respeito do seu futuro isso é muito menos tensionador do que mesmo em empregos simples humildes do que a realidade de precarização que a gente tem hoje onde a rigor as pessoas trabalham muito mais para ganhar muito menos e sem nenhum tipo de direito sem nenhum tipo de reconhecimento isso empurra um contingente muito grande de pessoas para uma área de instabilidade enorme e claro que isso também tensiona a sua realidade social isso também está associado à prática da violência de uma forma ou de outra se a gente mantiver só esse cuidado de manter os dois fenômenos separadamente cada um tendo a sua realidade isso ajuda um pouco a compreender por exemplo por que o crime também cresce e também é tão importante entre os mais ricos então quando a gente começa a discutir a realidade do mundo do crime da prática criminal a partir da desigualdade a gente pode cometer uma injustiça contra os pobres em geral porque a grande maioria dos pobres não é criminosa não pratica atos delituosos e a gente tem dificuldade de entender por que os ricos brasileiros são tão bandidos há muita gente rica no Brasil que é criminosa e não foi por desigualdade que eles viraram bandidos Bom, infelizmente como o Felipe já falou nós estamos chegando ao fim do programa não temos tempo para tudo isso foi uma ótima entrevista queria agradecer ao público por ter acompanhado do início ao fim queria agradecer também especialmente a Andréa Caon Reolão Stobb e a professora Flávia Campos de quadros que mandaram suas perguntas mas infelizmente por causa do tempo não puderam ser lidas então Marcos eu vou te deixar agora uns minutinhos para você se despedir Não, gente olha eu espero que tenha sido legal que tenha dado para contribuir um pouco na discussão e cumprimentar vocês eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes enfim acho que isso merece sempre o estímulo e a consideração de todos nós que bom sigam aí nessa pegada e a gente se encontra outras vezes valeu Muito obrigado muito bom ouvir certamente nos encontraremos então bom pessoal o episódio sem estúdio fica por aqui agradeço mais uma vez ao público e semana que vem dia 13 de outubro às 19 horas a gente recebe a cantora Valéria Barcelos uma boa semana a todos e esse foi sem estúdio de hoje um bom